No vídeo de hoje eu trago pra vocês um fone de ouvido muito bacana aqui, o Redmi Buds Essential. Um fone de ouvido bem bacana e custo-benefício que entrega algumas especificações bem legais. E no vídeo de hoje eu já vou fazer um unboxing aqui com vocês, falar um pouquinho de algumas especificações técnicas e também já vou falar a minha opinião de estar testando esse produto. Então, a melhor parte do seu dia vai começar porque o NikosTV está no ar. E bom, vamos lá pro nosso unboxing, tá? Logo de cara a gente tem essa caixa bem simplesinha, tá? Com a logo aqui muito legal, muito bonita, refletiva. Já mostra o design do produto. Na parte lateral aqui a gente tem algumas informações, que nem a sua proteção, que é uma proteção IPX4. Que no caso ele é somente resistente a respingos d'água e a suor, tá? Ele não pode ficar submergido na água. Ele tem autonomia de 18 horas, tem um driver de 7.2mm, bluetooth 5.2mm. E ele também tem modo de baixa latência para jogos, tá? Então, se você quer jogar aí no seu ar, você vai estar bem entendido com esse fone. E na parte de trás, a gente tem mais algumas especificações, que nem cada fone tem ali 43 mAh de bateria. E a sua case tem ao total 300 mAh de bateria. Então, nós vamos ter uma autonomia bem legal aí para você conseguir utilizar no dia a dia. E abrindo a caixa, logo de cara a gente já vê aí o nosso fone, tá? E é uma caixinha bem simples, tá? Vem um kit bem básico, vem apenas ali as borrachinhas e o manual de instruções, tá? Esse modelo não acompanha cabo de alimentação e nem fonte. E bom, feito esse unboxing e essas primeiras impressões, já logo de cara, assim, do que nós temos na caixa, vamos ver diretamente o nosso produto, o nosso fone de ouvido, tá? Ele é todo construído em plástico e nós temos apenas ali a logo na parte de cima, Redmi e nada mais que isso, tá? Somente ali na parte traseira que nós temos a entradinha do carregador, que até por sinal é uma entrada micro USB, tá? Não é USB-C. Então, aí já mostra mais um ponto do porquê dele ser tão custo-benefício, tá? Porque ele tem certos pontos que não são tão atuais quanto outros fones concorrentes, até mesmo da própria Red. Ele tem uma apresentação de forma geral muito bonita, ele tem essa caixinha bem confortável, é bem leve para você carregar aí na mão, carregar aí no seu bolso e é super compacto, tá? Você consegue colocar o seu celular e esse fone aqui no mesmo bolso, que não vai ter problema nenhum. Os fones também são bem pequenos e ficam bem discretos. E é muito confortável de utilizar ele, eu utilizei aqui para ouvir algumas músicas durante algum tempo aqui, dentro de casa, um pouquinho na rua, e super confortável, tem uma vedação bem legal, tá? Muito bacana e que nem ali vem as borrachinhas, se caso o seu ouvido for um pouquinho menor, um pouquinho maior ali, a entrada ali do ouvido, você tem como trocar a borrachinha para deixar a vedação mais confortável ali para o seu estilo. Um fator que vale ser destacado nesse fone é que ele é de botão, tá? Ele não tem ali um sensor de touch na parte superior ali do fone, né? A partezinha que vai ficar para fora, ele é um botão. Então nós temos que clicar para realizar ações. Um clique a gente pausa a música, ou um clique de volta a gente continua a música, dois cliques a gente avança e três a gente volta a música. Claro que você consegue personalizar esses cliques ali no seu celular, dependendo do seu aplicativo, que nem se você for colocar no aplicativo de música, ou ali dependendo da ação que você quer realizar, quer que dê dois cliques no fone, realize alguma ação no seu celular, você tem como personalizar isso aí, mas claro, isso aí varia de conforme cada fabricante. De forma geral, esse fone aqui é bem bacana, tá? Ele é bem compacto, é isso que me chama bastante atenção, mas eu vou começar a passar algumas informações para vocês que são muito importantes, tá? Como eu falei, ele é todo construído em plástico. Então a sua tampa aqui foi o que mais me chamou atenção, porque ela é bem sensível, ela é bem fininha, e a única coisa que nós temos aqui é somente o seu imã, né? Aqui na parte bem de cima, que nós temos aqui um pequeno imã, que faz essa pressãozinha aqui, ó, para a tampa não abrir quando a gente virar, tá? A mesma coisa ali, os fones têm apenas um imãzinho, que é o que segura eles na caixa também, para eles não virarem aqui quando a gente vira a nossa caixa, tá? Então, a única coisa que eu tenho para falar sobre a construção desse fone em si é pelo fato da tanquinha ser um pouquinho mais fina e ser de plástico, tá? Já na questão de conforto, é muito bom. Você consegue carregar ele na palma da mão sem problemas nenhum, tá? Outro ponto que também chama atenção, que é o que eu citei agora há pouco para vocês, é que ele é de botão, tá? Aqui eu só não vou tirar aqui o fone, porque eu estou utilizando agora o meu celular aqui para gravar, mas chama atenção aqui essa característica de ser botão ainda, né? O que mostra que ele tem essa característica de um fone um pouco mais antigo, que a maioria dos fones agora nessa partezinha é um touch, né? Que nem o próprio Redmi que eu tenho, eu tenho o Redmi Buds Lite 3, ele tem sensor aqui na parte de cima, então é só a gente passar o dedo que já realiza a ação. Nesse aqui nós temos que dar um cliquezinho, então a gente vai ouvir ali o clique. Claro que pode ser algo que não vai incomodar, e sinceramente não incomoda, tá? É bem tranquilo, não é um clique barulhento, mas é um botão, então já mostra não ser tão avançado. Entretanto, ele é um fone que sim é fabricado, é um produto novo, tá? Só que pelo fato de ter essa característica de custo-benefício, algumas coisas nós abrimos mão por optar por ele. Por exemplo, essa questão que eu falei ali da construção, a entrada aqui ser micro USB ao invés de USB-C, que é uma entrada que ultimamente já é mais padrão em muitos dispositivos, a questão ali do touch, enfim, são essas características. Mas isso aqui eu estou falando de características físicas do produto. Agora eu vou começar a falar um pouco a fundo sobre a utilização de fato, tá? Então vamos por etapas. Agora eu vou falar sobre o que eu estou achando de utilizar ele de verdade. Bom, eu utilizei ele para ouvir música aqui, e também para ouvir alguns vídeos, assim, podcast, para ouvir a questão de voz ali, a questão de batida de música, ouvir vários gêneros de música agora, e deu para ter uma percepção muito boa, tá? Quando músicas com mais grave, que nem ali no caso de trap, funk, ficava muito claro mesmo, estando no volume mais alto. Como eu falei ali, eu não precisei trocar as borrachinhas, essa borrachinha que veio nele a médio, ficou bem bacana aqui no meu ouvido, então fez uma vedação bem legal, tá? Mas, como eu falei, dá para você trocar. Eu achei a vedação dele bem confortável, muito bom. A única coisa só que me incomodou um pouquinho foi porque cada vez que eu ia clicar, dava, assim, uma mexidinha um pouquinho a mais no fone, para clicar nele aqui direto, mas uma coisa que vale ser elogiada nesse ponto é que o clique é muito rápido, ele reconhece bem tranquilo. Vocês estão vendo aí um pequeno testezinho, é só você clicar que pronto, o telefone já reconhece. Não tem ali muito delay, então isso aí também vale ser elogiado. Em questão de qualidade sonora, ele é muito bom. Ele tem ali bem limpo, né? Todos os tons, mesmo no volume máximo, não fica aquela coisa chiada, aquela coisa mais estourada. Fica muito confortável de utilizar esse fone. E para quem que eu recomendaria esse fone, tá? Se você está procurando aí para você fazer exercícios, fazer algumas caminhadas, fazer academia, porém não quer gastar tanto dinheiro assim em um fone, esse aqui pode ser sim uma boa opção, tá? Ele é bem confortável, é bem compacto, tem uma autonomia bem legal, você consegue carregar aí na palma da mão, aí tranquilamente, esse fone de ouvido, tá? Então ele tem algumas características, sim, muito interessantes, mesmo ele sendo de botão, ele tem essas funções que já te facilitam, de você não ter que pegar o seu celular toda hora, para você ficar avançando música, por exemplo, e também para você utilizar no dia a dia, por exemplo, no transporte público, para quando você estiver se deslocando da sua casa para a faculdade, da sua casa para o trabalho, do trabalho para a casa, e assim sucessivamente. Para esse tipo de uso, assim, mais esporádico, ou para atividades físicas, por exemplo, vai ser bem interessante. E principalmente, se você não está querendo investir tanto assim em um fone de ouvido, tá? Esse aqui é um fone de ouvido, de uma marca bem confiável, um fone de ouvido que tem uma qualidade auditiva, que é o principal ponto a ser destacado aqui nesse vídeo. Muito bom, mesmo no volume máximo, fica bem equilibrado, muito satisfatório, tá? E ali vem um kitzinho básico, a única coisa só que ele não vem aqui é o cabo de alimentação, tá? Que vale ressaltar, você vai precisar ter um cabinho micro USB aí disponível, para colocar esse fone a carregar. E também falar em carregar, também por essa característica de eu ter falado, né? Para quem vai utilizar aí no dia a dia, academia, transporte público, ele tem uma autonomia muito boa, então vai te dar uma autonomia aí, que vai segurar aí alguns dias bem tranquilo para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse pequeno review, essa pequena análise sobre esse produto, o nosso unboxing aqui, mostrando o que vem na caixa, as especificações mais técnicas, aqui essa opinião bem sincera aqui para vocês. E comenta aí para mim, se você está procurando esse fonezinho aqui para comprar aí, para qual tipo de uso que você utilizaria esse fone de ouvido, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esquece de deixar aquele seu like, se inscrever, se você é novo aqui no canal, tá? E ativa o sininho de notificação, para você ficar sempre bem informado, tem bastante vídeo aqui no canal, sobre fone de ouvido, sobre mouse, sobre teclado, sobre dicas para computador, tem muito conteúdo bacana. E compartilha com aquele amigo, que precisa conhecer esse fone de ouvido. Então, é nóis, tamo junto, te encontro no meu próximo vídeo. Fui!